Alô, amigos da Itapema e da Lupe, tudo bem? Sandra de Sá, olá, tudo bem? Beleza. Seja bem-vinda. Tudo certo? Maravilha. Como é representar uma classe, representar artistas, presidente de uma organização de artistas, uma associação de artistas? Não pesa, não. É só você ter a consciência que você não está ali para resolver, para fazer acontecer. Você está, na realidade, você está ali para conscientizar, pelo menos no meu caso, eu acho que é mais para conscientizar de que nada vai acontecer se a classe inteira não se mexer. E eu acho que é leve, porque eu não tenho culpa nenhuma de falar e de dizer. Depende de todo mundo. Os artistas são desunidos? Tu acha que precisa unir mais? Como está essa situação hoje? Tu acha que a classe está desunida? Não é que a classe está desunida, não, meu irmão. Sempre foi. Sandra, o que você está achando do Brasil hoje? Já que a gente está falando, tu virou uma presidente agora de uma associação, uma união dos músicos. Como é que tu está vendo esse Brasil agora? É a nossa presidente. Todo mundo está perdido. Batendo cabeça. Vasqueou. Bateu a faminguista agora aqui. E eu acho, tudo que a gente falou até agora, é para a classe que nós estamos falando do nosso país. Sim. Nós estamos falando do nosso país. É uma classe que representa muito o país. Não, não é só isso, cara. Porque é a sociedade. É o brasileiro. É o ser humano que está ali. Se você fizer um paralelo, a música está igual ao futebol, que está igual ao servidor público, que está igual à polícia, que está igual ao professor, que está tudo assim. Então, todo mundo desunido, quando se une, é uma união muito superficial que neguinho vai para as ruas, mas vai para as ruas como se estivesse indo para uma balada. se interessou, se vai resolver, se está resolvendo, o que vai acontecer. Nos piores momentos do nosso país, os artistas foram fundamentais, com suas composições, Chico Bardo de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, fazendo as suas músicas, trazendo essas dificuldades e protestando contra isso. Você acha que a classe artística está ligada nesse momento difícil que o Brasil está passando? A gente volta mesmo, é um lance de consciência do brasileiro, de prestar atenção, entendeu? De prestar atenção nas coisas. Tem muita gente que continuam falando da política, que continuam falando das coisas, só que é o momento, a consciência que a gente vive é um momento bem diferente. Eu acho que a dificuldade e a perversidade, a crueldade da ditadura sempre levou as pessoas a estarem mais juntinhas, porque foi brabeza. Ninguém não tem noção. Nem naquelas horas, é como um lance. Porra, aí abriu o gás, todo mundo se abraça, bicho. E tem gente que volta. Sabe? Então, porra, papo brabo isso. Papo brabo. Papo brabo. Mas eu acho que, de repente, a gente se conscientizar, a gente tentar procurar saber da vida, procurar saber do nosso país, procurar saber da nossa cultura, acho que é um caminho bem mais fácil do que a volta da ditadura. Eu quero falar um pouquinho da Sandra artista. A Sandra política está pulsante, né? É. É maravilhoso. Mas eu queria falar um pouquinho porque eu lembro do MPB 80, de estar assistindo aquilo e quando eu vi aquela negra cantando aquela música, eu fiquei assim, o que é isso? O que está acontecendo? De onde é que saiu essa mulher? Que coisa espetacular. Eu gosto porque tu tem um pé na black music, no samba, no rock, na proximidade com o Cazuza. O Cazuza é padrinho do teu filho, né? Padrinho do meu filho, é. É. Tu tem... Todo mundo quer gravar contigo. o cara que faz MPB, o cara que faz rock, o cara que faz rap. Todo mundo quer estar com a Sandra. É. Como é que rola isso? E eu sou uma prostituta. Eu faço com todo mundo. Me chama? Eu faço com em geral, bicho. Mas onde é que está a tua essência? Na música. O que mais tu curte na música? Na música. Na minha casa, eu sempre ouvi de tudo. Eu acho que, graças a Deus... Teu pai era músico, né? Não. É. E fora meu pai ser músico, meu pai ser músico é o de menos. Não acho que é... a minha família é musical. Começam nos meus avós, nos pais do meu pai, que eles não eram músicos, mas lá em casa sempre foi músico o dia inteiro. O que tinha de disco, de tudo lá em casa. E como a família é grande, uma vila morando todo mundo junto, então eu ouvia... Eu estava na casa da Fê, na casa da minha avó, eu ouvia a Ângela Maria, a Leandra Betancur, ouvia Vicente Celestino. Tô bem no ébrio, da bebida, fiz eu me esquecer. Ah, que ela é ingrata! Sabe, pô, eu ouvia... Eu amava aqui do meu pai. Eu ouvia Francisco Alves, ouvia Orlando Silva, obrigado, minhas fãs! Então, eu ouvia de tudo. Aí, eu ia... meus tios, que é pra casa da minha tia solteirona, aí eu ouvia Renato e seus blue caps, ouvia Lenny Lillian, aí era... quer dizer, às 14h e mais, tinha uma MP da CBS, então era Lenny Lillian, Raul Seixen, todo mundo... Vanderlei, quer dizer, a Suma da Jovem Guarda. E aí, ao mesmo tempo, aí eu ouvia também, aí eu ouvia Ray Charles, aí eu ouvia Sarah Vogan, eu ouvia Billy Holiday, então eu ouvia de tudo. E eu percebi que o grande nasce é música. Augustinho dos Santos, pra mim, um dos melhores cantores desse Brasil. Augustinho dos Santos, eu ouvia Guinaldo Timóteo, Vanderlei Cardoso, quer dizer, eu acho que é isso. Grandes cantores, né? Grandes cantores. Sabe? Eu acho que eu ouvi música, eu acho que eu tenho uma pulsação forte da dança, da... Sabe? É porque eu sou imperativa mesmo. Então eu gosto do agito, eu gosto da bagunça. Se tu tivesse que me mostrar uma música agora, assim, olha só mais, eu preciso te mostrar uma música maravilhosa. Qual música que eu tivesse que eu ia me mostrar agora? Alguma coisa que tu queria ou gosta de ouvir ou tem ouvido ou tu nunca deixa de ouvir? A música já? É. ou nova ou velha? Qualquer coisa. hoje eu acordei com o Gonzaguinha. Qual é a música que não pode faltar no teu show? Pô, cara aí, eu falo isso porque é a realidade. E o ego fala mais forte, tem uma porrada. Olha, não, sinceramente, é difícil. Porque como é que eu vou fazer um show sem cantar? Olhos coloridos, retratos e canções, joga fora, não vá. sabe? É, 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 vale tudo. Pô, é, é, o lance do repertório ali fica bem difícil. Foram músicas que se marcaram o país inteiro, é verdade. Quando tu surgiu lá no MPB 80, foi o MPB 80, né? Foi o MPB 80. Começaram a te dizer, ah, é o Tim Maia de saias, é o Tim Maia mulher. Isso pesou de alguma maneira pra ti? Foi legal? maior orgulho, que teve um momento que também comecei a sacanear, eu falava pra ele, ele ficava putão. É mesmo? Aí eu falava, tu que é a sanda de sá de calça, rapaz? Vocês fizeram tudo bem juntos, né? Não, fizemos bastante coisas juntos, fizemos bastante coisas juntos, foi legal, foi legal. Ele é uma criança, Tim, cara, uma criança grande, cara, um cara de um coração imenso, as pessoas só falam nas doideiras, né, neguinho gosta de se divertir, as doideiras, as doideiras do Tim, eu falo até disso dele e do Cazuza, né, que as pessoas falam muito das doideiras dos caras, mas não pode esquecer do coração imenso que os caras sempre tiveram. Então, o Tim, ele, pô, várias creches que ele sustentava, pessoas que ele encontrava na rua, ele arrumava quartinho pras pessoas morarem, sabe, esse tipo de coisa. E como o Cazuza também ajudava muita, muita gente deitou na sopa desses caras. E que, pô, terminou quase sem nada, mas não sei o quê, mas porque não tava nem aí, cara. Eu morei por um tempo na Tijuca e eu ficava andando naquelas ruas lá e ficava imaginando assim, Tim Maia passou aqui, Tim Maia vinha naquela igreja ali. Aí no estado, lá na segunda-feira. Tem uma energia na Tijuca de Tim Maia, assim, né? Não tem, mas ali foi muito forte, cara, porque, umas coisas que pessoas também, porque a banda, a balança da banda começou, era Tim, Erasmo, Roberto, olha só, Tim, Erasmo, Roberto e Benjó. Porto e Maço. Sabe, um ensinando o outro a tocar violão, fazendo não sei o que. Erasmo disse que aprendeu a tocar violão com o Tim. Com o Tim, o Roberto, então é um lance bem... Qual é a música do Tim preferida pra ti? Mais difícil do que escolher uma tua? Cara, é muito difícil. É porque aí já é mais difícil ainda, porque desde a minha adolescência, eu já, eu já, eu já ouvia, né, da minha adolescência, então comecei a ouvir muito cedo. Vou facilitar pra ti, então. Muito tudo. A tua preferida do Cazuza. Eu vou mudar esse cara de amendo. Muito obrigado, Senda de Sá. Adorei, adorei. Gente, por hoje é só, Senda de Sá. Valeu. É nóis. Muito bom. Begrese. Por hoje é só, Senhor. Senda de Sá. 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 Sá.